Tama velha! 80 em cima, sova, tem que voltar, soma. Tô meio aqui. 80 ali em cima. O Viper tá lá na base. Peguei ela. Eu achei que tem um B. Não deve ter ninguém. Vou plantar pro meio, viado. Eu dei 80 no sova. Plantei pro meio, vou dar a volta meio ainda. Se parroche, eu costro. Três. Eu dei 80 no sova. Sova tá CT. Eu voltei meio, viu? Voltei pra cá. Dronando no CT. CT. Bloqueando visão. Bloqueando visão. Vou deixar clicar aí, né? Certo! 1, 2. 1, 3. 1, 3. 2, 3. É nóis! 2, 1. 2, 4. 2, 4. 2. Tchau, tchau.